A grande parte da imprensa que faz o desfavor de colaborar com essa organização criminosa Nós lutamos contra tudo e contra todos Mas quem tem Deus no comando não tem medo de nada Quem tá com a gente, quem tá com a gente é muito maior do que tudo isso E eu tenho certeza que se tentarem alguma coisa, o Brasil vai parar Não tem como mais Bolsonaro não ser o nosso presidente da república Até porque teriam que contrariar a matemática 18 milhões de votos seria dizer o seguinte Que você e eu que votamos no Jair, também teríamos que votar no príncipe das trevas Isso é impossível, isso nunca seria possível Portanto, fiquem tranquilos, por mais que eles tentem burlar Por mais que eles possam tentar ganhar a fraude Nós estamos aqui pra garantir que o processo eleitoral será realizado de acordo 100%, sem abrir mão da vontade popular da maioria Isso é o que vai acontecer Vamos continuar, é a última semana Impossível não chamar atenção da mídia internacional Um candidato à presidência tem que ficar esse lado da sua casa Porque corre risco direto de alguém assassiná-lo Isso é um absurdo pra eles que falam sobre uma demotracia que nunca existiu